Peraí amiga, já falei que eu quero ver o DJ Fabrício Rodrigues tocar Não me lembro no banheiro agora, eu quero ver ele tocar, amiga, calma Calma, não vou agora, amiga Se é pra falar de funk, então chama o Fafá com a Jazz, né? Assim, ó Toma Tom, vai, 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 vai Toma Tom, eita, Fafá Toma Tom, vai, 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 vai Toda segunda vira sexta, né? Toda segunda pra mim é sexta, tô vivendo a melhor fase Vou chamar as amiga pro combate Batendo a bunda pra lá e pra cá, ativando o modo sacanagem E na maldade, na maldade Bate então, bate, então bate Bate então, bate, então bate Bate, 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 bate O combate já começou e ninguém vai ficar parado Jogando a bunda vai ser vabuva Vabuva Devendo a bunda vai ser vabuva Vabuva Jogando a bunda vai ser vabuva 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 Tom, vabuva Tomatão Vai, 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 vai Toma a correnta, papá Ah, 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 ah Então chama o papá YDS, né? Assim, assim, ó